Ainda que eu ande no vale No vale da sombra e da morte Eu não temerei mal algum Porque meu Deus está comigo O meu Deus está comigo Ainda que eu ande no vale Da sombra e da morte Eu não temerei mal algum Porque meu Deus está comigo O meu Deus está comigo Olha lá moleque nos gela Porque a vida nos espera e segue em frente Com os guerreiros na beira Viva cada minuto como se fosse o último Valorizando os momentos de paz É o que sabe o quanto eu torço pela sua vitória Um dia chegará os bons momentos de glória Aquela fase ruim se tornará passado E todo veneno vivido será apagado Sei que Deus está olhando lá de cima a pornosa Em cada frase canta dele que é a nossa voz Ele não deixa falhar, não deixa faltar Ele não deixa a chama do teu coração Se apagar e segue sempre na linda Acompanhando você Ele está do teu lado mesmo sem perceber Enxuga suas lágrimas quando você chora É ele que te consola quando alguém vai embora Não esqueça disso Não esqueça disso meu irmão Mas quando tudo parece perdido Ele que tem a solução Te guia do caminho escuro Para o lugar mais seguro Te tira de cima do muro É luz no fim do túnel E você vem dizer que ele não tá nem aí Pra você E ainda vem querer falar pra mim Esquecer Mas não dá Mas tudo aquilo que ele suportou Hoje eu sei que é muito mais que amor Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte Eu não temerei mal algum Porque meu Deus está comigo O meu Deus está comigo Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte Eu não temerei mal algum Eu não temerei Eu não temerei Porque meu Deus está comigo Ele está comigo O meu Deus está comigo Ele está comigo Se agarra na fé Você vai alcançar Parece difícil Mas tá pra chegar O dia de paz Sei que tá por vir E Deus tá olhando por mim E por ti Abençoando cada passo dado Mesmo no sofô Ele sempre tá do lado Não te abandona Nem por um segundo Você não percebe Mas ele tá em tudo No ar que respiramos Na água que bebemos Ele tá na chuva No céu No sereno Em cada criança que nasce Ele tá Mesmo na prisão Não vai te abandonar O amor Que não tem como explicar Perdão Só ele pode te dar Cura as feridas Que não cicatriza A de mim Se não fosse dor na minha vida Hoje eu estaria na cadeia Ou num caixão Só por ti Que eu canto essa canção Cura as feridas Livra do pecado Senhor Pra sempre seja louvado Senhor Pra sempre seja louvado Oh Senhor Pra sempre seja louvado Seja louvado Meu Deus Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte Eu não temerei mal algum Não temerei Não temerei Porque meu Deus está comigo Ele está sempre Está aqui O meu Deus está comigo Ele está sempre Está comigo Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte Eu não temerei mal algum Não temerei Não temerei Não temerei Porque meu Deus está comigo Ele está comigo O meu Deus está comigo O meu Deus está comigo Ele está comigo Ele sempre está aqui Ele sempre está aqui Ele sempre está comigo Ele sempre está aqui 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 Obrigado.